De repente, Uma Família é daqueles filmes que você vai totalmente desprevenido e quando vê tá rolando aquela lagriminha inevitável, sabe? Estrelado por Mark Wahlberg e Rose Barn, o filme mostra o processo vivido por um casal que decide adotar não uma, mas duas crianças e uma adolescente. Isabella Monnet fica encarregada de ser a aborrecente que vive testando os limites dos pais acolhedores. E essa relação entre os cinco membros desta nova família gera situações divertidíssimas. Situações essas que são baseadas na vida do próprio diretor, Sean Anders. Ele e sua esposa adotaram três crianças e por ter conhecimento de causa, Anders também assina o roteiro. Por isso, o filme passa tanta verdade e fala sobre o tema de maneira clara, sem tabus e ainda tem um lado informativo. As assistentes sociais vividas por Octavia Spencer e Tig Notaro têm dupla função de trazer alívio cômico, mas também dados sobre crianças acolhidas nos Estados Unidos. De repente, Uma Família é engraçado, é emocionante, tem um elencão, uma história contada por quem tem propriedade para falar. E por tudo isso, vale muito a pena ser assistido agora no Telecine.